Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso, os convido agora com toda a igreja A rezarmos a hora da misericórdia, esta hora onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado Para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece Como você está hoje, hoje, neste horário, neste momento Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora Por isso, além de rezar durante esta hora da misericórdia, em particular no Terço das Santas Chagas Deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 1 E deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o Terço das Santas Chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Do onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna, amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia No terço das santas chagas Somos convidados a contemplar O primeiro mistério das santas chagas Jesus ressuscitado Aparece a Maria Madalena Na madrugada Jesus Tendo vencido a morte A pedra foi rolada A vitória Foi uma conquista Ó morte Onde está tua morte Vitorioso Está Jesus E vem a Maria Madalena Contemplemos Essas chagas Gloriosas De nosso Senhor No primeiro mistério Coloquemos Como intenção A vitória Que queremos Para aqueles que hoje São alcoolistas Senhor Ajudai os alcoolistas A vencerem Esse vício Tem um nome Tem alguém Em particular Que você gostaria De rezar Na sua família Amigos Ou conhecidos Nesta certeza Nas chagas Vitoriosas Gloriosas De Jesus Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no texto das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Maús. Jesus chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhavam, Ele lhes explicava a Escritura. E o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor. Afervorai-nos, Senhor. Nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos. De modo particular, a confissão. A todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Jesus, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas meu jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas Santas Chagas, vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos e lhes diz a paz. Esteja convosco, a paz esteja com você, peça a paz interior, agora tem algo que te inquieta, Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo, a paz nas nações, cesse a guerra, Senhor, o conflito, que a paz reine e impere. As Chagas gloriosas de nosso Senhor, diante dos apóstolos, a paz esteja convosco. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, coloquemos diante do Senhor nosso Senhor, nas nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus, ressuscitado, nas chagas gloriosas, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus, diz a Tomé, estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas. Como intenção, Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes, por quem gostaríamos de pedir e rezar. Aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos, no terço das Santas Chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nessa hora, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos juntos contemplar no quinto mistério. Jesus, envia os apóstolos em missão. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra evangelizar, é preciso. Todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações. Para que essa obra não pare. Porque o sonho é de Deus. O mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia. Rezemos o terço das Santas Chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Estamos por terminar o terço das santas chagas no dia de hoje E eu convido você a mandar suas intenções Nós nos comprometemos e digo, eu os intercessores A levar o seu nome na missa Levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo E amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje Não importa que você já o fez Pedir e recebereis Procurar e achareis Batei e a porta vos será aberta 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 O que teu coração pede Nós ajudaremos A interceder a Deus E nós vamos juntos Terminar o terço Da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Queridos filhos e filhas Ainda é hora da misericórdia Mas nós vamos para um rápido intervalo E voltamos Com aconselhamento Testemunho E a bênção das casas Voltamos já E a bênção das casas Com aconselhamento A bênção das casas Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena, nas Santas Chagas, pedindo pela cura das enfermidades físicas. Isto mesmo, é o nono dia, é o nono dia, mas ainda é o nono dia até a meia noite. Então, ainda é tempo de graças e bênçãos. Mas hoje, concluindo essa novena, lembrando que amanhã já começa outra, porque de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. E nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos recorrer. Ele assim deseja. Quando se manifestou a irmã Marta de Chambery, assim disse. Recorram às minhas chagas. Não por acaso é de grande devoção, que os santos padres aproveitaram, Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Eu e você. Jesus Eucarístico, nas tuas Santas Chagas, eu clamo, curai as feridas do corpo. Eu já agradeço, Senhor, tantas graças que foram derramadas e com certeza testemunhos que virão. Que todo louvor seja a ti, toda honra e toda glória a ti, Senhor. Razão de nossa fé, motivação de nossa esperança. Âncora da nossa existência. A voz todo louvor, toda honra, agora e para sempre. Mas ainda pedimos, Senhor. É o nono dia da novena, ainda pedimos, Senhor. Continue a pedir. Continue a clamar. Escute esse testemunho de uma graça que já foi recebida e agora testemunhada. Uma filha de Deus de Londrina. A sua bênção, Padre Reginaldo. Quero dar meu testemunho. O que a oração de uma mãe faz na vida de um filho. Aos 13 anos, saí de casa. Rotei o mundo. Fiz tudo o que não devia. Minha mãe, acompanhando as suas novenas, com a Bíblia na mão e de joelho, pedindo por mim. E hoje, aos 28 anos, estou casada, tenho uma filha, um lar. Minha mãe me evangelizou e ganhei do meu marido o seu livro. Obrigada, minha mãe, por não desistir de mim. Obrigada, Nossa Senhora da Aparecida. Obrigada, Padre Reginaldo, por nos dar tanta alegria, entrando em nossas casas todos os dias. Por que evangelizar é preciso? Amém. Ô filha de Deus, com 28 anos, se escutou o que ela disse? Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim. Ô mãe, nunca desista de um filho ou de uma filha. Ô pai, faça isso não. E olha, se essa mãe biológica não esqueceu, eu te pergunto, você acha que nossa mãe Maria Santíssima esqueceria de um só filho? Você acha que nosso amado Jesus Cristo nos deixaria desamparado? Nunca desista. Obrigado, filha de Deus de Londrina. Que testemunho lindo. Edificante. Nesse nono dia da novena. Ah, veja lá. Pode um livro transformar vidas. Batalha espiritual mostra que sim. Milhares de pessoas já estão experimentando uma nova realidade. Padre Reginaldo Manzotti traz palavras que inspiram, movem e fortalecem os cristãos na guerra contra o mal. Batalha espiritual entre anjos e demônios. O livro mais vendido do Brasil. Leia você também. Conheça as armas para viver essa mudança e vencer a luta. Clébia Lima de Souza Pereira, São João do Rio, do Peixe e Paraíba. Ana Rosa, Campos Freitas, Costa, São Luís Maranhão, São José, Providenciai. Torne-se um associado. No nono dia da novena. Nono dia da novena. Pedindo a libertação. A cura da enfermidade física. Padre Reginaldo, estou passando por um problema complicado. Uma amiga me convidou para ir num centro de macumba com ela. Depois disso, viva angustiada e oprimida. Estou frequentando a igreja sempre que posso. Na esperança de ter libertação. Mas essa nuvem continua me prendendo e às vezes penso na morte. É possível que algo tenha me atingido, padre? Eu só acompanhei minha amiga e me arrependo. Fátima, Manaus. Filha, vou ser bem objetivo. No tempo certo, um dia eu retomo isso aqui. Filha, procure um padre, não é voltar a confessar, a comungar. Vai com o padre, conta isso. Ele vai provavelmente te conduzir na confissão. Você precisa de um processo de libertação. De renúncia do mal. Eu te pergunto, eu só acompanhei com todo respeito. Se eu segurar o fogo, eu só brinquei, mas me queimei. Confissão. Ato de renúncia. E nunca, nunca mais mexa com isso. Nono dia. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim, meus familiares, protegendo-nos do mal. De todo mal. Visível e invisível. De toda armadilha. Que se manifesta também na doença corporal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Nono dia da novena. Se você recebeu a graça, testemunhe. Se ainda não, espere em Deus. Tua hora vai chegar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Nesse nono dia da novena, confirme a graça, Senhor, em nome do Pai. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar. É preciso, até amanhã, um novo novenário. E do Filho e do Filho. 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 E do Filho e do Filho.